Rede de gás natural será ampliada em Santa Catarina. Mais de um milhão e meio de motoristas já podem se beneficiar do cadastro positivo. Pensão alimentícia deixa de ser taxada pelo imposto de renda. E esta semana será movimentada aqui na Assembleia com reuniões de comissões, sessões e CPI. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. O governo do estado anunciou a ampliação da rede de distribuição de gás natural em Santa Catarina. Serão mais de 660 quilômetros construídos durante pelo menos três anos de obras. Santa Catarina deverá ganhar até 2026 mais 664 quilômetros de rede de distribuição de gás natural. Atualmente, essa fonte de energia é considerada essencial para a economia catarinense, abastecendo indústrias, comércios, residências e postos de abastecimento de veículos. São mais de 21 mil consumidores diretos, além de 123 mil veículos que utilizam GNV. Segundo informações da SCGAS, a Companhia de Gás de Santa Catarina, a ampliação vai fazer com que a rede passe a ter mais de 2 mil quilômetros de extensão e o número de municípios atendidos passará de 68 para 87. A SCGAS desenvolve o maior projeto de rede de distribuição do Brasil, que é o projeto Serra Catarinense. Ele nasce em Daial, passa por 16 municípios do Vale do Itajaí e conquista a Serra Catarinense a partir de Ponte Alta, Otacílio Costa e, finalmente, em Lages. O próximo grande desafio da SCGAS é o Planalto Norte, município de Três Barras, Canoinhas, sendo que a gente já atende no Planalto Norte São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho. E o olhar da SCGAS se volta ao oeste de Santa Catarina, pois a gente sabe que é uma região bastante rica, bastante pujante e que fará um bom uso do gás natural assim que disponibilizado. O diretor-presidente da SCGAS explica que atualmente 80% de todo o consumo de gás natural em Santa Catarina vai para o setor industrial. Os principais consumidores são as indústrias de cerâmica no sul do estado, as têxteis do Vale do Itajaí e as indústrias de metal mecânica no norte catarinense. A expectativa é que, com a expansão, um total de 147 novas fábricas sejam conectadas à rede de gás natural, modernizando e otimizando os processos de produção. Além da sua versatilidade, tem a vantagem econômica quando comparado a outros combustíveis concorrentes e, principalmente, ele traz um ganho de produtividade para as empresas que utilizam. Muitos processos industriais só são possíveis a partir do uso do gás natural e, nos dias de hoje, como energético da transição, o gás natural ainda contribui com essa agenda menos poluente, menos impactante ao meio ambiente, de forma a elevar os padrões de sustentabilidade das empresas. O investimento previsto pela SC Gás na ampliação é de mais de R$ 665 milhões, em média R$ 1 milhão, para cada novo quilômetro de rede. O valor inclui mão de obra e todo o material utilizado na distribuição do gás natural, inclusive os milhares de tubos de aço e de polietileno de alta densidade. O gás, que inicialmente vinha apenas da Bolívia, agora chega à Santa Catarina, de diferentes lugares do mundo. O gás natural que atende o sul do Brasil originalmente vinha da Bolívia. Hoje em dia a gente já tem um mix de suprimento com gás natural e gás importado através de terminais portuários ao longo da costa brasileira, de forma que hoje nós operamos com um mix de suprimento de várias origens. Temos gás importado, por exemplo, dos Estados Unidos, do Norte da África, do Catar. São fontes de suprimento que são operados hoje pela Petrobras, mas vivemos atualmente uma abertura de mercado onde novos agentes começam a colocar produtos também no mercado. A própria SCGAS começou a operar nas últimas semanas com dois novos supridores, além da própria Petrobras. Agora vamos falar de outra fonte de energia. Uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina está mapeando a produtividade da energia solar no Estado. A tese, desenvolvida por um pesquisador da instituição, analisou dados de mais de 1.200 sistemas fotovoltaicos em diversas regiões catarinenses. A produtividade da energia solar catarinense é tema de estudo de doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ainda que o Estado tenha um dos menores índices de irradiação do Brasil, o cenário para o uso da fonte solar como matriz energética é promissor. O destaque fica para a região oeste, com significativos impactos econômicos e ambientais. Uma área muito promissora, uma coisa que vai crescendo por capilaridade, uma coisa que vai se disseminando, o vizinho coloca, os dois vizinhos querem colocar também, então é uma coisa que vai crescendo naturalmente de uma forma orgânica, sabe? E é uma coisa, é uma energia também que ela é democrática. Qualquer um pode ter, é mais fácil de acesso. O pesquisador, que também é engenheiro civil, participou de uma Olimpíada de Produção de Energia Solar em casas populares na Espanha, com participação de 20 países, logo após defender seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Catarinense. Quando eu estava fazendo TCC, eu comecei a buscar coisas para poder acrescentar no meu trabalho. E aí eles estavam junto com a USP e outras universidades federais. Foi feito um consórcio e selecionado uma equipe de estudantes para participar de um time brasileiro para competir em Madrid, na Espanha. O estudo analisou dados do projeto básico fotovoltaico da Celesc, que instalou 1.200 placas de captação de luz solar em diversas regiões do estado. Andrigo desenvolveu um algoritmo que indica que Santa Catarina produz 1.200 kW por ano. Foi feita uma parceria com a Engie e Celesc, e foi feita toda a integração e visita em todas essas unidades, em todo o estado de Santa Catarina. Foi dividido em seis mesorregiões do estado, conforme o IBGE. Então foi instalado vários sistemas em cada uma dessas regiões. A Assembleia Legislativa também é exemplo de sustentabilidade energética. O Parlamento montou uma usina de energia solar na laje superior do prédio principal. A instalação foi concluída em agosto deste ano, e segundo o especialista responsável, deve reduzir o gasto com energia elétrica em 25% ao ano. Esta é mais uma etapa do Alesc Sustentável, que completou um ano com resultados positivos. E você vai ver depois do intervalo, mais de um milhão e meio de motoristas já podem se beneficiar do cadastro positivo. Os detalhes em instantes. Os principais impactos sociais da Covid-19 no país e em Santa Catarina são o tema de um número especial da revista do NECAT, o Núcleo de Estudos de Economia Catarinense da UFSC. Os artigos analisam desde o incremento da indústria e da prestação de serviços até o grande número de catarinenses em situação de pobreza e insegurança alimentar. Dois anos e sete meses depois do início da pandemia, Santa Catarina começa a dar os primeiros sinais de recuperação econômica. O NECAT, Núcleo de Estudos de Economia Catarinense da UFSC, lançou uma revista especial que analisa os principais impactos sociais da Covid-19 no país e aqui no Estado. Utilizando dados da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, um dos artigos trata sobre o desempenho industrial de julho, em que os índices mostram um avanço da produção catarinense, com aumento de 1,9% em relação a junho. Enquanto isso, a economia nacional segue estagnada. O editor da revista é o professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais, Lauro Matei, que analisa este cenário. Destaca-se muito aqui as expansões que você teve no setor de máquinas, equipamentos, produtos plásticos e um dos produtos mais importantes, produtos alimentares, a agroindústria alimentar de Santa Catarina, que tem uma grande demanda do país todo e também do exterior. Então, esses produtos acabaram puxando a produção industrial de Santa Catarina nos últimos meses, fazendo com que o resultado de 2022 seja muito positivo em Santa Catarina, assim como ele está sendo positivo em Mato Grosso, no Pará, e muito negativo em estados importantes, como São Paulo, Rio de Janeiro. Mas a gente também tem alguns setores com problemas, articulamento do setor de madeiras, indústria de madeiras, exportação de imóveis, essas coisas. A indústria terça continua com problema e a indústria de material elétrico. Nós temos um problema no mercado doméstico no país. Por quê? Porque a inflação alta corroeu o poder de compra dos salários. Então, o poder de compra da população caiu. Então, olha só, os testes do estuário é o primeiro que impactaram. Porque a inflação alta, o primeiro reflexo dela é que ela corroi o poder de compra das pessoas. E aí a gente vê isso. As pessoas nos mercados, todo mundo fazendo ajustes no seu orçamento doméstico. E aí tem os lugares, e esses setores, então, eles são mais afetados. Em contrapartida, foi registrado o menor saldo de vagas formais de trabalho neste ano. E o varejo registrou retração mais uma vez. Exatamente nos setores do comércio que mais caem, é o setor de tecido, vestuário, calçado, de imóveis e utensílios. O que isso indica para a gente? Indica que, tipo assim, é aqui que a gente faz o ajuste do orçamento doméstico. Então, quando você tem problemas de inflação alta, o desemprego ainda está alto. Embora em Santa Catarina a taxa de desemprego é muito inferior ao do Brasil, mas tem desemprego. E o orçamento doméstico se ajusta nesses setores. Você não vai comprar um calçado, não vai comprar uma roupa nova, não vai continuar gastando ou comprando novos eletrodomésticos. O reflexo do que acontece no comércio respinga para trás e faz com que a atividade da produção industrial também se respire. Ao mesmo tempo, os estudos mostram também que o volume de prestação de serviços em Santa Catarina atingiu, em julho, o maior nível desde o início da pandemia. O setor de transportes rodoviário e aéreo e os serviços direcionados às famílias que pararam em 2020 agora se destacam pelo retorno à quase normalidade. O setor de serviços responde por 66% do PIB do Estado. Então, qualquer melhora que tem ali melhora todos os indicadores. E o efeito benéfico dessa melhora no setor de serviços se traduziu em uma elevação do nível de emprego. O professor Lauro Matei é autor de artigos da revista NECAT mostrando impactos sociais. No final de 2021, a pobreza atingiu 29,6% da população total do Brasil, segundo o mapa da nova pobreza traçado pela Fundação Getúlio Vargas. O professor aponta que, em Santa Catarina, 900 mil pessoas vivem com algum grau de insegurança alimentar, sendo 338 mil em situação de fome. São pessoas que, efetivamente, estão passando fome. Então, essa é uma consequência que eu acho que é inevitável, que foi uma consequência da pandemia. E que outros estados, o impacto é muito maior, porque as condições sociais eram diferentes. Mas o que nós precisamos discutir em Santa Catarina é que, aqui também, nós temos pessoas passando fome. O NECAT vem realizando uma sequência de trabalhos desde a chegada da pandemia ao país. São pesquisas e debates com o objetivo de estimular uma melhor compreensão do momento histórico que as sociedades brasileira e catarinense estão enfrentando para superar alguns dos principais desafios no atual estágio do desenvolvimento socioeconômico do país. O professor e pesquisador faz uma análise das ações necessárias para a retomada econômica mais acelerada no Estado. Em primeiro lugar, você tem que reorganizar essa estrutura governamental do guarda-chuva do governo federal, dando apoio aos estados, no sentido de que os estados retomem as políticas sociais, em paralelo com as políticas de desenvolvimento econômico. Não adianta você expandir a indústria e deixar uma porcentagem enorme da população brasileira porque as pessoas não vão comprar o que a indústria produz. Imediatamente depois a indústria vai cair, a produção da indústria vai cair. Então, esse descompasso explica muito a realidade que nós estamos vivendo, inclusive também em Santa Catarina. E isso eu acho que é o ponto central nos próximos períodos, seja lá quem for o governo do Estado, que vai ter que recompor. Há quase um mês, os brasileiros que possuem carteira nacional de habilitação podem fazer o cadastro positivo. A iniciativa pretende garantir benefícios aos motoristas mais comportados nas estradas. Conforme deliberação do Conselho Nacional de Trânsito, a partir de agora, condutores que não tenham cometido infrações dentro de um prazo de 12 meses terão direito a benefícios como desconto de isenção de taxas, condições diferenciadas para locação de veículos, contratação de seguros, tarifas de pedágio e estacionamento, entre outros. Os primeiros condutores que fizeram o cadastro a partir de 22 de setembro já estão com as vantagens ativadas para serem concedidas. Para ter direito a esses benefícios, o motorista precisa estar devidamente cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC. O cadastro é feito através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou no Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito, o Senatran, e pode ser ativado durante todo o ano. Ao finalizar a fase de cadastro, o motorista deverá dar consentimento para que seu nome seja consultado para avaliação de aptidão, para receber os benefícios. O Registro Nacional Positivo de Condutores está previsto na nova lei de trânsito e foi regulamentado em maio deste ano pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. O recebimento de pensão alimentícia não será mais alvo de cobrança de imposto de renda. A decisão do Supremo Tribunal Federal tem pacto sobre os últimos cinco anos e o contribuinte poderá pedir restituição caso tenha pagado valores a mais ao fisco. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal definiu que pensão alimentícia não é mais tributada pelo imposto de renda. Segundo a Receita Federal, quem declarou esses valores nos últimos cinco anos vai poder retificar a declaração e fazer o acerto. O ajuste dos valores pagos a mais pode ser enviado por meio do programa gerador de declaração no portal ECAC ou no aplicativo Meu Imposto de Renda. O contribuinte vai precisar ter o número do recibo de entrega de declaração que precisa ser ajustada e manter o modelo de dedução escolhido quando o documento foi enviado. A Receita Federal orienta os contribuintes para terem cuidado na hora de preencher a declaração retificadora. O valor da pensão alimentícia declarado como imposto tributável deve ser excluído e informado na opção Rendimentos Isentos e Não Tributáveis e especificar pensão alimentícia. As outras informações devem ser mantidas como na declaração original. Mais detalhes você pode encontrar no site da Receita Federal ou baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda na loja do seu telefone celular. A Autoridade Fiscal Brasileira reforça a importância de guardar todos os comprovantes referentes aos valores informados na declaração. Inclusive na retificadora, que podem ser solicitados pela Receita Federal para a conferência até que ocorra a prescrição dos créditos tributários envolvidos. A Receita reforça também que estão sendo analisadas alternativas para acelerar a revisão dos lançamentos de ofícios de declarações com rendimentos de pensão alimentícia. E a seguir, semana será movimentada aqui na Assembleia com reuniões de comissões, sessões e CPI. Os detalhes depois do intervalo. Santa Catarina lidera o ranking de longevidade no Brasil com média de 79,7 anos. Por isso, é cada vez mais importante a oferta de lazer e atividades para as pessoas idosas. E aqui na capital tem um núcleo voltado para a melhor idade. Nunca é tarde para aprender. Apesar desta frase parecer um clichê, ela representa bem o que é educação na fase idosa. O aprendizado é inerente ao ser humano e até o fim da vida temos a capacidade de assimilar diferentes conhecimentos. Estudar e descobrir coisas novas traz benefícios em qualquer idade. O desejo de aprender, fazer pesquisa sobre temas de interesse e a interação social são alguns dos motivos que levam pessoas idosas a buscar o acesso à educação. O NET, o Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa da UFSC, é um exemplo do esforço nacional em busca do envelhecimento sadio. Ao longo desses 40 anos, a gente já ofertou uma série de atividades com bastante diversidade. Hoje, nós trabalhamos com oferta de atividades socioeducativas para a comunidade. Então, a cada semestre, a gente oferta um hall de atividades semanais nas quais as pessoas acima de 50 anos podem se inscrever. E essas atividades são bastante diversificadas. Elas envolvem desde cursos de línguas estrangeiras, como também de atividades que vão envolver a movimentação do corpo. Então, dança, ioga, teatro, como também alguns cursos mais teóricos, como é o caso do curso de nutrição, do curso de matemática, por meio de atividades lúdicas, oficinas reflexivas. Enfim, é uma série de atividades que são desenvolvidas aqui. Semestralmente, nós lançamos um edital de vagas para as atividades socioeducativas à comunidade. Então, um pouco antes do semestre letivo começar, normalmente ali pelos meses de fevereiro e de julho, a gente oferta as atividades daquele semestre. Tem um edital que é publicado no nosso site, divulgado nas nossas redes. A gente tenta fazer o máximo possível, assim, uma divulgação na comunidade. E é via esse edital que as pessoas se inscrevem. Tem uma taxa de inscrição de R$ 70,00 por semestre para participar de atividade. Mas as pessoas que não podem pagar, podem solicitar a isenção desse pagamento da taxa. Isso para as atividades socioeducativas. Para a educação de jovens e adultos, a gente está o ano inteiro de portas abertas. Aos 66 anos de idade, a aposentada Maria Noeli Pires se orgulha de ter concluído o ensino fundamental pelo NET. A infância pobre e a impossibilidade de estudar naquela época não apagam a alegria das novas conquistas. Eu já leio bem. Eu já li vários livros, né? A música. Eu também já fiz aula de canto. Já fiz um curso de dois meses lá no Silveira de Sousa. Eu cantei com piano, que eu nunca tinha cantado com piano. Tudo através do NET? Daí, já. E tive um diploma. Eu tenho até hoje lá em casa o diploma. É guardado, eu tenho o maior carinho. Eu amo todo dia vir para cá. Eu acho que é ruim quando eu não venho. Todo semestre, o NET oferece cursos socioeducativos, como por exemplo, cursos de línguas, teatro, de contação de histórias e até o cine debate. Para se inscrever, basta ter mais de 50 anos e contribuir com uma taxa única de matrícula por semestre. O polo de ensino Ejanet Ufiski tem como característica dos estudantes a animação, disposição e o desejo pelo conhecimento. Hoje, nós já temos certificados mais de 120 pessoas que passaram por turma de alfabetização, terminaram o ensino fundamental, seguiram aqui no ensino médio e muitos deles continuaram com outros projetos. Nós temos estudantes que, depois do ensino médio, ainda foram fazer enfermagem, isso da terceira idade. Nós temos estudantes que foram fazer o Cresci, nós temos estudantes que escreveram livros, nós tivemos estudantes que hoje estão fazendo mestrado aqui na Ufiski, ou seja, quando eles chegam aqui, eles chegam às vezes por uma ideia de socialização, interação e descobrem talentos e seguem seus sonhos e descobrem que existe um mundo de possibilidades para eles. O ambiente do NET é tão importante e inclusivo para esses idosos que muitos não querem mais sair. E o NET, eu acho que para a pessoa que já está em uma outra idade, que já está aposentada, é muito bom, é muito bom porque você está aqui, você está aprendendo, você está convivendo com pessoas da mesma idade, você está integrando, e isso para a pessoa já mais de idade é muito bom. Quer dizer, você está ali, você está participando, você tem vários eventos, você está dentro de uma faculdade, que isso é muito bom também, porque você tem um convívio com pessoas mais jovens. Então, eu acho muito importante o NET, o papel do NET para a terceira idade, eu acho fundamental. E antes de encerrar, vamos falar sobre a agenda desta semana aqui no Parlamento. Os deputados têm a semana cheia com as principais comissões permanentes da Casa, sessões ordinárias, além da primeira reunião da CPI do aborto. Confira. A atividade parlamentar desta semana na Assembleia Legislativa inicia na manhã desta terça-feira, 18 de outubro, com a realização da reunião da Comissão de Constituição e Justiça a partir das 10 da manhã. À 1 da tarde acontece a primeira reunião da CPI do aborto, que será de forma sigilosa, já que o assunto corre em segredo de justiça. A sessão ordinária está prevista para as 2 da tarde. Para finalizar a terça-feira, os deputados membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente se reúnem às 5 da tarde. Já na quarta-feira, às 9 da manhã, será realizada a reunião da Comissão de Saúde. Os parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação iniciam os trabalhos às 10 e meia da manhã e à 1 da tarde ocorre o encontro da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. A sessão ordinária tem seu começo previsto para as 2 da tarde. Por fim, no dia 20 de outubro, quinta-feira, os deputados se reúnem para a sessão ordinária em plenário às 9 da manhã. E por hoje é só. A gente fica por aqui. Outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho